Mais uma dificuldade acontecendo nessa primeira noite na expedição aqui da Volta da Ilha. Tá chovendo muito, tá chovendo muito. Realmente continuar assim vai ser bem difícil. É difícil mostrar chuva, mas enfim, tentar um pouquinho. A rapaziada aí chegou inclusive a pensar em desistir. Alguns queriam ir pra Abraão, pra paquerar, pra namorar. Outros pensaram em ficar por aqui mesmo, bebendo suco. Mas é complicado. Eu acho que a gente vai utilizar a tática do dragão chinês. Pegar a lona, enfileirar de um atrás do outro, igual o dragão chinês, pra tentar chegar amanhã até a Parnaioca.